Olá pessoal, vídeo de evolução do Noob Saibot nos jogos Mortal Kombat, desde MK2 até no MK11, que foi o último jogo lançado até o momento. Aí é ele no MK2, foi a primeira aparição do Noob Saibot, só uma sombra. No MK3 Trilogy ele continuou apenas uma sombra, mas selecionável. Aí no Shaolin Monks, ele tem uma pequena aparição de um confronto com o Sub-Zero, e acaba fugindo, e não aparece mais no jogo. Aí ele começou a ser selecionável e tem mais características próprias, quando iniciou no MK Deception. No Amargeddon ele teve duas skins, uma skin alternativa, que é essa aí que ele é tipo humano. E depois no MK9 ele conseguiu mais características próprias e que começou a fazer mais sucesso na franquia. Foi aí ter seus próprios movimentos, quer dizer, mais próprios movimentos. E aí ter seus próprios movimentos. Aí ele com a sua pose de vitória. Costume alternativo. Aí o costume Clássica MK2. E teve seu costume Clássico, com movimentos Clássicos do MK2. Mas nesse cenário aí, você vê ele no fundo e fazendo os requisitos nesse cenário, você consegue enfrentar o Noob Cyborg. Com os movimentos Clássicos. E o traje Clássico MK1. E aí ele através de mod, dá pra controlar ele. Selecionar ele. E tem os seus Babalit. Não, na verdade é um Babalit pra cada personagem nesse jogo aí. Com trajes alternativos. Só pra dar pra Passosぁ. E aí ele na MK1... Bem mais com gráfico E com intros, diálogos Mais costumes, equipamentos E aí as intros, as 4 intros do Nubia NK-11 Com costumes e máscaras, equipamentos diferentes E aí já as 4 poses vitórias dele E aí assim que for, tendo mais novidades do Mubi Cyber Que equipamentos, costumes Eu vou fazendo um vídeo aí pra vocês verem Aqui no canal, Rafael Lorenzo E é isso aí pessoal Até mais, valeu E aí